Hoje eu vou falar sobre a escala pentatônica menor, só que com uma diferencinha. Em vez da sétima menor, a sexta maior. Vamos chamar de escala pentatônica dórica. Pensando em um tom de Lá, você conhece a escala pentatônica menor. Vamos pegar essa nota aqui, que se você contar na pentatônica menor, um, dois, três, quatro, cinco, é a quinta nota, né? Que, na verdade, em termos de intervalo, é a sétima menor, de Lá, é o Sol. Vamos trocá-la por um Fá sustenido, que é a sexta maior. Então, continua o resto igual. A hora que chegar de novo, onde seria a hora de tocar o Sol? Sexta maior de novo. Certo? Percebeu aí, né? Sexta corda, casas cinco e oito, quinta corda, casas cinco e sete, quarta corda, casas quatro e sete, e aí, dependendo do contexto, você usa o dedo um e quatro, ou um e três. Terceira corda, cinco e sete, segunda corda, cinco e sete também, né? Porque aqui mudou o desenho também. E primeira corda, casas cinco e oito. Então, onde estão as modificações com relação ao modelão? Na quarta corda aqui, que a gente vai usar a quarta casa ao invés da quinta. E na segunda corda, que a gente vai usar a sétima casa ao invés da oitava, certo? Então, o que a gente está fazendo? Vou falar rapidinho a formação dessa escala aqui, que podemos chamar de escala pentatônica dórica, porque ela vem do modo dórico, né? É o modo dórico com menos duas notas. Então, é tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e por aí vai. E o que ela faz, o que importa, né? O som dela. Vou ilustrar aqui, eu gravei uma base de jazz blues aqui, pra mostrar, ela fica um pouquinho mais... É um blues que fica um pouquinho mais sofisticado, por causa dessa sexta maior. O Robin Ford usa isso, né? Ele diz que é... Pra dar um ar BB King, né? Nas coisas. O BB King não pensa exatamente dessa maneira, mas o Robin Ford, pra organizar a cabeça dele, pensa. E se o Robin Ford pensa, então é porque a coisa funciona. Então, vamos nessa. Vou soltar aqui a base no looper. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou usar, adicionar aquela blue note, certo? Da escala blues. Eu vou usar a blue note. Opa! Ok, olha a escala. Vou misturar com a petatônica comum. Quer dizer, com a escala blues, né? Beleza? Espero que te ajudei. E aí você vai testando com a sonoridade. Você pode usar uma, usar outra, usar as duas ou as três, né? A petatônica menor, a petatônica dórica, a escala blues, a escala blues dórica, né? Que seria... Quer dizer, a escala blues comum com aquela modificação, né? Sexta maior em vez da sétima menor. E você percebeu que tem um som um pouco mais jazzy, né? E funciona muito bem em shuffle também, mesmo que seja mais blues mesmo. Mas se você tá numa situação que você tem que tocar uma coisa meio jazz blues, alguém puxa um walking bass e tal, talvez fique mais legal você usar a sexta maior do que a sétima menor, né? Da petatônica comum. Olha só pessoal, eu queria compartilhar com vocês o ebook grátis Pentatônica Fácil. Nele você vai encontrar como criar leaks incríveis com a escala pentatônica menor usando apenas duas cordas. Para baixar o ebook gratuitamente basta clicar no link da descrição desse vídeo. Você vai descobrir como usar essa escala para improvisar e criar leaks de forma simples e rápida. Você vai aprender como deixar de lado aquele velho sobe e desce da escala e como usá-lo de forma criativa e musical. Ah, e tem também bônus. Você vai receber um backing track que você vai poder baixar e colocar em prática o que você vai aprender nesse ebook. Então vai lá, clique no link da descrição desse vídeo para baixar o ebook gratuitamente. E aí Tchau. 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 Obrigado.